E olha a chuva de ontem à tarde fez estragos em algumas cidades da região, olha só como ficou um trecho de uma rua em Catanduva. Olha um enorme buraco se abriu na rua Antônio Girol no Parque Glória 2. Até um cavalete que estava sinalizando uma obra no local foi levado para o buraco, mas não foi só lá não, viu? Em outras ruas da cidade a chuva forte também arrastou pedras e fez estragos como este na rua Altair. Bom, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou por meio de nota que está implantando galerias de águas pluviais nessas duas ruas que a gente mostrou. O objetivo é coletar a água das chuvas e reduzir as fortes enxurradas e inundações nas áreas mais baixas. Infelizmente a chuva dificulta o andamento das obras provocando erosões e também danificando a capa asfáltica provisória colocada para proteger os tubos que estão sendo instalados. As empresas responsáveis pelas obras vão corrigir os danos causados. Quando tudo estiver concluído, esses trechos receberão novo asfalto e as novas redes de galerias serão também implantadas. Legenda Adriana Zanotto